Esse domingo de hoje é chamado Domingo Rosa ou Domingo Letari que quer nos preparar para a Páscoa e antecipar a alegria que vamos viver na Páscoa se aceitamos a luz que é Jesus a iluminar nossos olhos e a nossa vida para não sermos cegos nem amortecidos, não sermos amortecidos. Como Paulo nos diz, precisamos ser pessoas de discernimento e que não vivam amortecidas na morte, mas surjam para a vida. Queria lembrar que hoje às 5 horas temos o curso bíblico na Igreja São Miguel, nesses domingos da quaresma temos tido às 5, das 17 às 17h45 o curso bíblico. Terça-feira tem o terço às 3h da tarde. E na próxima sexta, dia 31, nós temos a Via Sacra. Na última Via Sacra, muita gente acho que esqueceu, então não vamos esquecer dessa. É a próxima sexta-feira, às 20h, lá na Igreja São Miguel, o exercício da Via Sacra. Fizemos já uma vez, mais uma vez, que é o exercício para essa quaresma. Então na próxima sexta-feira temos o exercício da Via Sacra na Igreja. No dia 5 de abril, nós vamos ter confissões. Será a paróquia São Paulo e São Miguel juntas, será aqui na São Miguel, às 20h. E não nesse próximo domingo, o outro, já dia 9, é domingo de Ramos. E temos em todas as missas a bênção dos Ramos. Nessa missa das 10h, é a bênção solene dos Ramos. Por isso nós nos juntamos lá na Igreja São Miguel, às 21h30, para vir em procissão, benzer os Ramos e vamos vir em procissão para a missa, aqui às 10h, no domingo de Ramos. Então vamos todos participar e iniciar a Semana Santa e depois viver o Trí do Pascal com bastante alegria e chegarmos às festas da Páscoa, renovados e transformados no amor de Jesus. Tchau!